Abertura Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti Jesus Incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje pra sempre Tua face eu buscarei O que eu sou coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Abro mão do que eu sou Meus desejos eu dou Quero em tudo, Senhor, Te adorar Mais que fama e poder Quero Te conhecer, Senhor Que eu sou Chegou Jesus Incomparável amor que me resgatou Mestre Hoje pra sempre A Tua face eu buscarei O que eu sou O que eu sou Coloco aos Teus pés Diante da Tua glória Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor O que eu sou Coloco aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei Jesus, incomparável amor que me resgatou Mestre, hoje e pra sempre Tua face eu buscarei O que eu sou coloca aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor O que eu sou coloca aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor Em Teu eterno amor O que eu sou O que eu sou coloca aos Teus pés Diante da Tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em Teu eterno amor 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 Em Teu eterno amor